PEDRO TIÁGO JOÃO NO BARQUINHO NO MAR DA GALILEIA Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No MAR DA GALILEIA Jogaram a rede, mas não pegaram peixe 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 Jesus mandou jogar do outro lado No mar da Galiléia puxaram a rede Cheia de peixinhos, puxaram a rede Cheia de peixinhos, puxaram a rede Cheia de peixinhos no mar da Galiléia Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado No mar da Galiléia Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos No mar da Galiléia Tchau, tchau